Agradeço a Deus a oportunidade pelo dia de hoje, onde tem essa juventude aqui, todo no campo participando com a gente, o Corpo de Bombeiro, a equipe da família do Sr. Pedro, que está aqui presente também hoje, os vereadores presentes, a nossa equipe de trabalho. Uma data muito importante, onde a gente entrega para o bairro Itajuba, que é o bairro que eu tenho orgulho de estar morando com a minha família hoje aqui nesse bairro. Nós estamos entregando esse campo de futebol, que na verdade é um estádio, né, que é aqui do bairro Itajuba, para a população de Barra Velha, onde as crianças do bairro vão poder ajudar, os jovens, os adultos, o pessoal das escolas, que vão estar usando e desfrutando desse campo aí. É uma obra que foi dada início no mandato anterior e a gente assumindo a prefeitura agora no início de 2021, a gente concretiza essa obra com a qualidade na entrega para a população de Barra Velha e para o bairro Itajuba. E também a partir de agora nós vamos formar e vamos resgatar o BAVEC, né, para nós termos um time profissional de Barra Velha, para nós abraçar esse time com muito carinho, para dar muita força para esse time de Barra Velha, que é o BAVEC. Então conta aí com o prefeito Douglas, contem com o vice Itainha e também com a Câmara de Vereadores, que tem me ajudado bastante para administrar a cidade de Barra Velha. Muito obrigado e que Deus abençoe, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe. Prefeitura de Barra Velha, Fundação de Turismo, Esporte e Cultura.